Mandou aqui assim, ó, Monerque, quando você vai chamar um marxista pro programa? Tem vários marxistas em alta agora no YouTube, como o Elias Jabur, História Pública e o História Cabeluda. Seria um papo interessante. O cara do História Cabeluda a gente chamou, inclusive foi indicação do Petri. No primeiro momento ele disse que não queria vir, porque eu sou tóxico, ou alguma coisa do tipo. Mas aí depois ele mudou de ideia e quer vir, depois das eleições, junto com o Jones Manuel. Então provavelmente ele vem aí. O Elias Jabur, eu gostei do cara, ele foi lá no Inteligência Limitada, eu achei... Ele foi bem no debate. Parece ser um cara que pelo menos estudou o que ele tá falando, tá ligado? Seria legal trazer ele aí. Aí eu não, cara, eu não tenho nada contra marxista, comunista, anarcocapitalista, liberal, libertário. Eu não tenho nada contra ninguém, mano. Cada um tem uma sua ideia de mundo e a forma com que eles acreditam que devem ser as coisas. E eu tô aqui pra ouvir, pra conversar e pra debater e pra trocar ideia. Eu quero que todo mundo venha aqui. O problema com os marxistas é que eles não querem vir aqui. Eu já chamei várias vezes e a maioria recusa. Eu chamei o Boulos, o Boulos falou que só depois da campanha que ele tá muito ocupado. Então eu tento, mano. Eu tento chamar os caras. Os caras não querem vir, agora eu vou arrastar os caras pra cá. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu quero conversar com todo mundo, mano. Eu quero conversar com todo mundo. Eu não tenho preconceito por ideias, velho. Você tem uma ideia que eu não concordo, não significa que eu não quero conversar com você. Eu quero conversar com todo mundo. Tem que falar pra essa galera, gente. Tem que convencer eles a vir. Não o contrário. A gente tá chamando. É, eu sempre fui aberto. Eles que me cancelam. Esses caras de esquerda aí que me cancelam, que me chamam de nazista, de racista, de homofóbico, de pedófilo, de xenofóbico, de tudo. Tipo, eu tô aqui quieto querendo conversar e os caras me demonizam. E aí vocês vêm falar pra mim, ó, por que você não chama? E eu chamo ainda. Eu chamo. E eles que não vêm. Tá ligado? É porque o pessoal da esquerda, infelizmente, eles gostam de falar só com a porra da própria bolha. Eles gostam de uma punhetação mental. É isso que eles gostam. Eu gosto de todo mundo aqui, ah, essa ideia é muito boa, né? É, é muito boa essa ideia. Não, é, comunismo é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Ah, que gostoso o comunismo, que gostoso o comunismo. Fica nessa porra de punhetação infinita. Vem aqui conversar comigo, eu não concordo com você, caralho. Mas não vou fazer nada além de querer entender a sua mente e dar os meus pontos. Eu acho que é legítimo, né? E aproveitando esse gancho aí, e o cara lá que te chamou de nazista no Twitter, lá, o Janones? O Janones, o Danones. Esse cara é uma piada, né? Vamos só ser sinceros? Ele é, ele é tipo, é a criança na turma, na sala de aula que quer hiperbolizar tudo que acontece com ele, ou tudo que ele pensa. Tudo é horrível, tudo é má. Se você é nazista, ele, na verdade, o Janones, ele é o produto perfeito da esquerda identitária. Ele é a pessoa que mais engloba essa cultura esquerdista canceladora, que acha que eles são a porra dos deuses do mundo, ou, na verdade, eles estão cagando pra verdade, o que eles só se importam é com a narrativa. E se eles perceberem que eles têm uma narrativa que pode te fuder, mesmo que não seja verdade, eles vão colocar e vão usar isso pra te atacar, porque eles só querem ganhar o jogo político. Eles querem dominar ideologicamente todos os negócios, querem ganhar relevância política. E o Janones é esse, palhaçada, esse cara é um palhaço de verdade, né? Fica lá arranjando briga com todo mundo, fazendo videozinhos sensionalistas. Porque a verdade é que ele não tem a capacidade de realmente propor uma discussão inteligente. Ele é burro, ele não tem essa capacidade. Então ele precisa ficar sensacionalizando e ele precisa ficar se vitimizando a todo custo. E é isso, é um cara sem talento político mesmo. A verdade é essa. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.